Oi, seguidores da minha vida! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Juliene e vocês estão no canal Juliene Rajeda. Então, meus amores, como vocês perceberam aí, ó, eu tô sim com um filtrozinho. Eu acabei de acordar agora, são 6h59 da manhã e eu resolvi fazer um vlogzinho do meu dia hoje pra vocês. Eu tô com um dia bem corrido hoje e eu resolvi fazer um vlogzinho pra vocês. Mas esse filtrozinho que eu tô usando, gente, é lá do Instagram do Luelvis Félix. Pra quem não conhece, eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha lá. É muito bom, gente. A turma do Luelvis. E é isso, gente. Eu vou vlogar meu dia hoje pra vocês, eu vou contar pra vocês o que eu tenho pra fazer. E eu vou fazer uma obra aqui eu mesma hoje. Meus amores, eu já comecei aqui, ó, na minha sala, fazendo uma leve baguncinha, juntando o meu sofá aqui, ó. Pra quem não sabe como que era a minha sala antes, a gente trocou o sofá. Depois de tudo prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Se der, eu vou deixar uma foto aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem como era antes a sala. E a ideia é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Eu tô querendo quebrar essa parede aqui. É isso que eu vou fazer hoje, ó. Essa parede em L aqui. Vou tirar essas coisinhas daqui de cima. Vou tirar uma baguncinha que tá do lado de lá. Que eu quero abrir, ó. Deixa eu chegar aqui pra trás pra mostrar pra vocês a visão. Eu quero abrir esse espaço todo pra ser minha sala. Porque ali é como se fosse uma copa. Eu também tenho que acertar essas paredes, gente, ó. Estão todas quebradinhas. Vou mostrar aqui também, ó. Eu quero acertar isso também, que ia tá me dando uns nervos. E, gente, quando a gente não tem dinheiro... Focou. Não tava focando. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que pôr a mão na massa mesmo. E é isso, ó. Aí eu vou tirar essa parede. Só que, gente, tem um problema. Nessa pedra aqui, ó, segue um fio que vem nessa parede. Foi por isso que quando construímos aqui, deixamos essa meia moretinha. Segue um fio aqui subindo. Aí eu não me lembro se ele vai tá em cima, se ele sai lá pra fora. E eu vou quebrar. E depois eu vou ter que chamar o eletricista. Porque a parte de elétrica eu não vou saber fazer, né, gente? Aí também é demais, né? Aí eu vou quebrar essa parede aqui, ó. Vou tirar... Tentar tirar essa pedra aqui inteira. Primeiro eu vou ter que tirar toda essa bagunça daqui. Gente, as crianças estão estudando em casa. Então, toda vez tem essa bagunça aqui. Isso aqui são brinquedos. Tem que separar pra doar. Esse aqui foi um esforço do sofá que eu tirei. Umas capas de almofada. Ignorem essa bagunça que eu vou dar uma geral em tudo. Fazer uma mágica aqui. Mentira, gente. Eu vou trabalhar duro mesmo. E esse aqui, ó. O que eu falei pra vocês, né? Vou tirar. Vou começar tirando essas coisas aqui de cima. Aqui na sala, ó. Essa visão é bem pequenininha. Então, esse sofá que a gente comprou, ele ficou bem encostado na parede, assim. Ficou bem colado. Ele é dois metros. E essa sala, ela tem dois metros só de largura. Então, gente, eu tô muito ofegante porque eu tava fazendo negócio lá. Eu cansei. Vou tentar respirar um pouquinho aqui pra vocês pra eu não ficar tão ofegante. Aí, ó. Aqui, assim, ela tem dois metros. Então, ficou muito coladinho meu sofá aqui. Eu quero afastar um pouco. Essa câmera tá horrível, né, gente? Não tá focando legal. Aí, depois de tudo prontinho, eu vou mostrar pra vocês como que é o nosso sofá. Fiquem, ó, curiosos até o final do vídeo, hein? Aí, vou deixar. Eu já falei pra vocês, né? Vou deixar a foto do antes e depois da sala. Ou do antes, aí, pra vocês verem. E a reforminha no decorrer. A ideia também é pintar, ó. Se eu conseguir fazer tudo nesse vídeo, né? Se eu não conseguir, eu vou dividir o vídeo pra vocês. Mas chega de conversa e vamos começar a trabalhar, né, gente? Senão, nada sai. Então, é isso. Meus amores, eu vou começar aqui, ó. Tirando a televisão aqui do lugar. E vocês acompanhem, gente. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eita, Jesus. Meus amores, eu já desocupei aqui tudo, ó. Como vocês viram aí, gente, meu celular caiu do tripé, ó. Essa partezinha do tripé não tá segurando na largura do celular, assim, ó. Não sei o que tá acontecendo aqui. Não tá segurando. Pera aí, se eu virar melhor pra vocês. Não segurou, meu celular caiu no chão. E trincou a tela, vocês não acreditam? Agora sim, eu vou tomar vergonha e colocar uma perícula nele, né? Trincou um pouquinho, mas... Poxa, meu celular novinho, eu tô pagando, gente. Fiquei muito triste. Eu não vou colocar ele mais no tripé, gente. Eu vou ver que eu consigo gravar pra vocês aí. Colocando em cima de alguma coisa, da mesa. Mas no lugar que ele fique mais seguro. Porque aqui, ó. No tripé, como tá com probleminha, ele não tá seguro aqui. Então, tô com medo de quebrar mais e manchar a tela, né? Gente, eu tô muito afoguente porque eu tô fazendo as coisas correndo. E as crianças tão lá na avó, que é na porta aqui do lado. Vocês podem até ouvir barulho de vez em quando. Aí eu tô deixando com ela. Tô fazendo as coisas correndo o mais rápido possível que eu conseguir. Porque eu tô deixando os três com ela. Mas enfim, vou começar a quebrar isso aqui, ó. Não achei também, gente, a marreta que tinha aqui em casa. E eu vou ver se eu consigo... Eu separei essas ferramentas aqui, ó. Martelo, isso aqui porque é pesado, é uma turquesa. Eu acho que é esse o nome. Ponteiro, não sei o certo. Eu separei essas ferramentas que eu tenho aqui que eu vou tentar começar. Tirar isso aqui, ó. A pedra. E depois eu vou ver se eu tiro o azulejo ou quebro junto. Vou ver o que é mais seguro aqui. Vou colocar a minha máscara, né? E luva, eu só tenho essa daqui, ó. Vou colocar essa luva aqui. E é isso. Eu vou ver o que é que eu faço aqui e o que é que eu consigo gravar pra vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui atrás aqui. E eu tô aqui pegando com a pau de entulho pra não ficar atrapalhando, né? Eu nem preferi nem descansar o almoço, porque se for descansar, já sabe, né? Meus amores, ó como é que tá ficando. Eu já fiz aqui, ó, os acabamentos vindo do meu jeito, né? Mas eu fiz aqui embaixo também, ó, aqui na lateralzinha. A porta bateu, gente. Aí eu terminei aqui assim. Fiz mais ou menos, né? Nada que um profissional faça. Ali em cima também não consegui prender esse fio aqui, ó. Gente, olha como é que tá a minha mão, olha só. Eu coloquei a mão na massa literalmente, olha como é que ela tá. Então, aí eu vou tirar esse armário aqui depois. Falta esperar secar ali pra colocar aquela caixinha no lugar. Depois eu vou tirar toda essa bagunça aqui, né? E tô quase terminando de limpar aqui, juntar esse lixo também. E é isso. Olha aí como é que ficou. Depois mais pra frente a gente vai colocar um piso aqui no chão. Aí vai ficar bem melhor, né? Porque esse negócio não ficou bonito não, né? Vou colocar o piso aqui tudo. Aí vai ficar melhor, né? Mas é isso, gente, ó. Aqui eu não gravei pra vocês, mas achei meio eletricista pra mexer naquele probleminha do fio, ó. Olha essa visão, gente. Como é que ficou bem aberto, ó. Eu amei. Me fala o que vocês estão achando. Depois vocês vão ver o resultado final. Fica até o final do vídeo pra vocês verem como é que vai ficar a arrumação da sala e tudo. Meus amores, hoje é dia seguinte, gente. E agora eu vou começar a pintura, né? Da onde que eu... Na verdade, eu vou pintar a sala toda. Eu fui ali na rua agora, comprei uma pistola de tinta. Amei, gente. E eu vou começar a pintura agora. Então é isso. Gente, eu tô muito cansada de ontem. Mas acordei cedo hoje pra concluir. Eu quero ver tudo pronto o mais rápido possível. Meus amores, hoje já é outro dia, né? Vou mostrar pra vocês a sala finalizada. Não repara essa minha cara, gente, de cansada. Porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu tô sempre na correria, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da sala. Então é isso, meus amores. Bora pro resultado final. Olha isso, gente. Colocamos uma partilheirinha ali. Gente, aquela mancha lá, ó. Eu pintei, mas não saiu. Toda pintura que a gente passa não sai. Eu vou ter que dar um jeito... Alguma coisa pra tentar tirar aquela mancha. Já limpei, mas não saiu. Ó, a gente colocou uma partilheirinha aqui, ó. Colocamos algumas coisas. Ó, aí o sofá... Vou tentar pegar um ângulo melhor pra vocês. Ficou assim, ó. Vou pegar esse ângulo aqui pra vocês verem como é que ficou a sala. Ah, gente. Também eu coloquei esse carpete aqui, ó. Eu comprei esse carpete pra colocar... Pra tampar aquele quebrado ali, assim, né? Que ficou bem feio, como eu falei com vocês. Enquanto a gente não troca o piso, né? Troca o azulejo do chão. Ó, aí esse é o ângulo da sala. Vou pegar bem aqui, assim, de longe pra vocês verem, ó. Aí aqui, assim, ficou o nosso sofá retrátil, gente. Esse é o sofazão que eu falei com vocês, que a gente tinha trocado, ó. Eu coloco essa manta por causa das crianças, pra não sujar muito. Ó, e essa é a visão daqui pra lá, ó. Vou acender a luz aqui, pra ver se clareia um pouquinho mais. Tá vendo, ó? Aí aqui, coloquei a mesa, pra as crianças estudarem. E ali, a cadeira de papinha das crianças. Quando eu sento nas quatro, eu coloco as quatro cadeiras. Eu puxo a mesa e coloco as quatro cadeiras. Gente, é tinta. A pintura, eu vou ter que passar outra de mão. A tinta acabou, ó. Ali não deu pra mim finalizar ali, ó. E ficou sem fazer. Eu vou ter que comprar mais tinta, né, pra finalizar. Esse cantinho ali também, ó. Aí, ó. Essa é a visão daqui, desse lado. Tá vendo? Esse armário também, daqui a pouco, eu vou tirar ele daqui. Mas só pra finalizar o vídeo pra vocês, que esse vídeo ficou bem longo já, né? Ó, e ficou assim. Ó. Aí, agora eu vou pegar outro ângulo aqui pra vocês, ó. Daqui de fora, ó. Tá vendo, gente? Eu amei o resultado. Lógico que ainda faltam alguns detalhezinhos, né? Mas... Eu amei o resultado, gente. Ó, depois de pintadinho e sequinho, ó. Falta da outra de mão. Não ficou aquele acabamento perfeito, mas... Pra quem fez, tá ótimo, né? Então, é isso, meus amores. E aí, ó.